Salve, salve! Eu sou o professor Renato Braga, aquele professor que já ajudou muita gente passar no concurso de Guarda Civil Municipal. Aqui em São Paulo, em vários municípios, já tive vários aprovados, lá em Salvador, no Brasil inteiro, eu já consegui aprovar várias pessoas para o concurso de Guarda Civil Municipal. E eu quero também ajudar a aprovar você no concurso aí de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro. Você sabe que alguns fatores devem ser levados em conta neste momento. O primeiro é que nós estamos falando de uma banca RBO, que é uma banca que tem muito apego à letra da lei. E qual é a consequência disso? A consequência disso é que a resolução de exercícios vai ser fundamental para ajudar você a fixar. Ainda mais que nós estamos trabalhando com um curto período de tempo. Não é mesmo? Eu montei para este concurso um curso onde eu vou trabalhar toda a parte de conhecimentos específicos, que você sabe que é a parte que nós vamos ter 25 questões, e ainda vou responder com você, durante o nosso curso, um total de 500 questões, só de conhecimentos específicos. Dessa forma, você não vai ter como não aprender. Não é mesmo? Um outro fator a ser observado é a exiguidade do tempo, o curto período de tempo. Então, o que eu sugiro para você? Que realmente direcione seus esforços para a parte de conhecimentos específicos, porque é esta parte que realmente vai fazer a diferença. As outras disciplinas, de certa forma, você já traz uma bagagem. Conhecimentos específicos não tem para onde correr. Por isso que o nosso curso é voltado para os conhecimentos específicos, para que você tenha essa tática, a tática do aprovado, para que você domine essa disciplina e você possa ter o seu nome na lista dos aprovados. Mas eu quero também chamar a sua atenção sobre um outro aspecto extremamente importante. Quero dizer que este edital do concurso da RBO, do guarda municipal de Nova Iguaçu, ele apresenta um erro, um erro que logo, logo deverá ser corrigido. Qual é o erro, Renato Braga? Calma, eu vou dizer para você. O erro é que na parte de conhecimentos específicos, a RBO vacilou e colocou a lei antiga de abusos de autoridades. Isto mesmo. Então, na verdade, a lei de abusos de autoridade não poderá ser cobrada a lei 4898 de 65. Por uma razão muito óbvia, esta lei já foi revogada. Então, certamente, nós teremos nos próximos dias, inclusive já mandei mensagem para a própria RBO, nós teremos nos próximos dias, gente, a retificação em relação à lei de abuso de autoridade. Porque aqui, eles estão colocando exatamente a lei 4898 de 65. Vocês podem verificar aqui. Ocorre que esta lei foi revogada. A lei que eles vão ter que colocar na correção é a lei 13.869 de 2019. Eu quero convidar você a preferir o professor com a didática muito boa, que sou eu, do que contratar um curso só porque é uma marca conhecida. Marca conhecida não vai fazer você marcar o X na resposta correta. O que vai fazer você acertar e passar nesse concurso é você ter um professor que possa direcionar os seus estudos, que possa conduzir o seu estudo de modo objetivo. Não adianta você ter uma apostila de um assunto com 300 páginas, com 200 páginas, porque você não vai ter tempo hábil para estudar 300 páginas só de um assunto. Por isso, venha comigo. Eu posso ajudar você a passar nesse concurso. Ah, e não se assuste não. O investimento é bem acessível. O nosso curso completo de conhecimentos específicos custa apenas R$ 75. Muito bom, não é mesmo? Então, mande o WhatsApp para a gente agora. O nosso WhatsApp é o 11 98650 9604. Ou então, vá logo lá no site e contrate www.minhasaladeaulavirtual.com.br. Nós vamos juntos, porque juntos nós somos mais fortes.